O rei da Espanha, Juan Carlos, abdica do trono do país. O filho dele, príncipe Felipe, vai assumir o cargo. O processo sucessório deve começar ainda esta semana. Vamos às notícias internacionais. O anúncio feito pelo primeiro-ministro Mariano Arrajói alega razões pessoais para a decisão, o que inclui o estado de saúde do rei que começa a se deteriorar e acrescenta que é hora de dar espaço para as novas gerações. Mais tarde, o próprio monarca fez um pronunciamento televisionado. Juan Carlos tem 76 anos e reinava há 39. Ele enfrenta há alguns anos os efeitos de manchas na reputação da família real espanhola, que pioraram com o envolvimento da filha, a infanta Cristina, em escândalos de corrupção. Os Estados Unidos trocam um soldado americano sequestrado desde 2009 por cinco membros do Talibã presos em Guantánamo. O sargento Bowie Begdall, o único prisioneiro de guerra americano no Afeganistão, foi levado por um helicóptero da Força Aérea para uma base militar, onde será submetido a exames. O secretário de Defesa americano, Chuck Hagel, diz esperar que o acordo leve a uma trégua entre a milícia afegã e os Estados Unidos. O governo afegão protestou contra a troca e disse não ter sido consultado. Um avião movido a energia solar completou com sucesso um voo de teste em Payerne, na Suíça. A performance da aeronave foi tão boa que o teste durou 2 horas e 15 minutos, uma hora e meia a mais do que o previsto. O avião é feito com fibras de carbono e é a versão aprimorada de outro veículo, testado no ano passado. O teste animou os pesquisadores que buscam alternativas aos voos movidos a combustíveis fósseis. Música 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 Música